Para reforçar o combate à Covid-19, as Forças Armadas iniciaram no Distrito Federal a vacinação. Em todo o país, estão sendo abertos postos, seguindo o calendário previsto no Plano Nacional de Vacinação. Fila de carros à noite em Brasília, mas por uma boa causa. A unidade de vacinação, instalada na Praça dos Cristais, em frente ao Quartel General do Exército, na capital federal, atende a população dentro dos veículos. A vacinação segue o calendário determinado pelo governo do Distrito Federal, que começou essa semana a aplicar a primeira dose em pessoas com doenças crônicas. Muito importante esse reforço que o Exército está dando. O apoio das Forças Armadas para vacinação contra a Covid-19 agora, além da população indígena e ribeirinhos, chegou também às cidades de vários estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A iniciativa integra o esforço do governo federal no enfrentamento à pandemia. Nós temos diversos postos de vacinação. Ou nós instalamos ou nós colaboramos com as prefeituras na execução dos postos, ajudando na logística e na organização.